Tudo o que você precisa para prevenir pulgão, coxonilha, moscão branco, qualquer tipo de bactéria na sua rosa deserta, é isso aqui, casca de cebola, casca de alho, um pouquinho de água, bota para ferver, deixa esfriar a temperatura ambiente, botou no berrifador com um pouquinho de água e é só jogar em cima das plantas, é para prevenir, não mata, previne. Ele deixa ter um odor bem ruim, que os insetos e bactérias não chegam em cima, nem os fungos, coxonilha, moscão branco, pulgão, não chegam em cima, entendeu? Então para prevenir isso aqui, eu fiz hoje, finalzinho da tarde eu vou jogar ali, é feio, é feio, mas previne muita bactéria aí na sua rosa do deserto aí, tá gente? Fica a dica aí, casca de cebola, casca de alho, ferveu por 5 minutos, desliga a temperatura ambiente, jogou no berrifador e só alegria. Tá aí pessoal, receitinha caseira, tá vendo? Que vai prevenir e afastar as pragas das tuas rosas do deserto. Mostrei para vocês aí no vídeo, é, casca de cebola, casca de alho, ferve, deixa esfriar a temperatura ambiente, mistura com um pouco d'água aí ó, só borrifando as plantas, não precisa de mais nada além disso, borrifou, já vai estar prevenindo, prevenindo, não tá matando, tá gente? Joga na pontinha, é mais um bocado aqui, com vagem ali ó, joga em cima da vagem, para prevenir fugão, coxonilha, moscão branco, ácaro, e vai afastar os insetos também, os percevejos que gostam de sugar as vagemzinhas, entendeu? Joga tudinho assim ó, só jogar mesmo por cima das folhas, aqui também onde eu acabei de fazer o replantio, joga assim ó, para prevenir, que o cheiro da cebola e do alho vai afastar, entendeu? Então é isso, aqui também tem mais duas, joga em cima das folhas, para afastar e prevenir o, a chegada de, de mais insetos aí, que a gente não, não quer nas nossas rosinhas do deserto, tem mais uma pequenininha aqui, então fica a dica aí, valeu pessoal? ó, ok, que a gente não tem mais uma potência, ó, ó,